Olá, aqui é DJ Link de Portugal. Estou aqui nos estúdios da DJ Band em São Paulo, no Brasil. Nós hoje vamos fazer uma pequena demonstração de como sequenciar uma música em Step Sequencing aqui no Ableton Live, que é o programa que nós estamos a utilizar. Isto é uma forma de conseguirmos sequenciar a nossa música praticamente em tempo real, porque nós vamos preparar vários Steps diferentes com as sequências da música que nós temos e depois vamos saltar de sequência em sequência, para a frente ou para trás, da forma como nós quisermos e desta forma nós vamos poder fazer a sequenciação da música em tempo real, o que muitas vezes é uma dificuldade para muitos produtores, porque fazer uma sequenciação horizontal com o mouse ou com o rato não é muito intuitivo e desta forma nós vamos conseguir fazer praticamente um pequeno live act e enquanto fazemos esse live act nós estamos a gravar tudo aquilo que estamos a fazer e desta forma quando chegamos ao fim vamos ter a sequenciação praticamente concluída, que é uma ajuda muito grande e é uma forma muito mais fluida de nós fazermos a sequenciação da nossa música. Isto não quer dizer que seja mais avançado, mas é uma parte que entra numa... esta parte da produção já vai numa parte mais avançada da construção da nossa música. Quando vamos fazer esta step sequencing nós já temos que ter um loop completo com vários tracks, com vários sons já que nós previamente preparamos e que eu neste caso já tenho previamente preparado que isto é um arranjo de uma música que eu fiz recentemente e a partir daqui nós vamos começar a fazer então esta step sequencing. eu vou primeiro mostrar cada um dos sons que tenho aqui no meu arranjo. Vamos começar pelo kick que está aqui na minha pista 1 por acaso. Temos apenas um kick, um bass drum. Depois na minha segunda pista por acaso tenho um kick mais reduzido que eu uso para pôr nas quebras, que é para a música não perder a batida, que será este, que é muito pequeno que apenas marca o ritmo na música. Depois na terceira pista neste caso eu tenho um kick fantasma que não se ouve e ele está sempre a tocar. Nós podemos ver aqui, eu posso vos mostrar. Ele está sempre a tocar mas eu tenho o output desligado porque este kick serve apenas para fazer side chaining, que é ele está a fazer, está a tocar e depois nós vamos usar os compressores que estão nas outras pistas a ativar em, como é que eu vou explicar, em, está-me a falhar a palavra mas os sintetizadores, os compressores que nós vamos utilizar nas outras pistas vão estar roteados a esta palavra, a este kick que não existe ou que está ali que é um kick fantasma. Depois temos outros sons, eu posso mostrar aqui que os sons é que temos. Aqui temos um som muito baixo de bass, só faz bum, que é para complementar o kick. Aqui nesta pista terei outro som, também de bass, que complementa também o kick e eu posso pôr agora todos juntos para verem como é que fica. e faz este som, em que temos um groove, não é, aqui que cresce o groove na música. Posteriormente então tenho outros sons, eu vou calar estes apenas para não estarem a incomodar e vamos ouvir o que é que temos mais. Aqui temos um loop com uma snare ou uma clap, como muita gente lhes costuma chamar. Na pista seguinte temos um hi-hat, neste caso é um open hi-hat que dá em contrabatida com o kick. Podemos ouvir com o kick, que é o tradicional da música eletrónica, não é? Posteriormente temos outro som de bass e posteriormente temos um som que é apenas mais uma clap que vai complementar com todas as outras claps a sequência. Vamos ver neste caso assim. Eles juntos fazem este groove que é meio tecause, que esta música é uma música mais tecause, não é? E vamos continuar a ouvir os sons que nós temos. Aqui temos o bass, que se ouve bem, que é um bass line bem potente. Mais um som de snare. Aqui temos um segundo loop, que é um loop que entra com hi-hats e também com snares. Pronto, finalmente aqui temos um som melódico que é um sample de uma música dos anos 90 que eu tirei e que utilizei nesta música, que vamos ouvir agora. Que é esta. Depois na pista seguinte eu tenho já previamente feito um delay com este mesmo som que nós estamos a ouvir agora. Mas apenas com uma pequena fração do som e ele faz um delay na sessão. Vamos ouvir. Já está previamente preparado para tocar. Na pista seguinte tenho um pequeno vocal, que é este, que é um vocal processado, mas que entra muito bem na música. Na pista seguinte tenho um groove, que é este, que é uma combinação de sons. Uma combinação de sons, de vários sons diferentes, que faz com que ao longo da música, quando nós temos o side-chain, ele agora está sempre reto e lineário. Não é como nós precisamos ouvir. Quando eu ligar o side-chain, o que eu vou ligar agora que é o tal Kiki Fantasma, ele vai reagir com o side-chain. Isto não era para ter tocado, mas ele vai reagir com o side-chain exatamente da forma como eu vos disse. Vamos ouvir. E aí ele começa a usar o tal Kiki Fantasma, faz com que ele dê um certo groove neste pequeno, que tem uma voz misturada com outro som. E que faz este, que é muito tradicional nas músicas eletrónicas. Posteriormente ainda tenho mais outra pista, uma pista em que tem aqui um pequeno vocal que vai entrar nas quebras, que é este, que está na mesma tonalidade dos que ouvimos anteriormente, para não fugirmos do tom da música. E aqui eu tenho um filtro já preparado, que é este filtro amarelo, que serve para eu abrir e fechar a voz como quero. E depois ainda tenho mais alguns efeitos que são efeitos de up-lift ou down-lift ou efeitos de delay, que fazem por exemplo este, que sobe. E depois quando chegar ao fim a música arranca. Com um delay também. Tenho ainda este, que é apenas um crash, como se fosse uma bateria de um baterista verdadeiro. Que dá para nós dispararmos as vezes que quisermos. E ainda temos outros tipos de delays diferentes, porque nós nunca usamos sempre os mesmos nas fases da música. Nós vamos usando sempre sons diferentes para que a música seja mais rica, neste caso. E este por exemplo é outro. E para finalizar, na última pista, temos aqui outra combinação de som contínuo, também com side-chain, que vamos ouvir agora. Que faz pouco. Só está aqui a fazer um pouco de sujidade no fundo da música. Porque as músicas têm que ter alguma sujidade que lhes transmita alguma originalidade, até de alguma certa forma. E agora vamos para desde o início todas. E assim podemos ouvir. Podemos já colocar aqui este. E vamos ouvir como é que isto fica tudo junto, porque é essa a função, não é? Vamos ligá-los. Aqui entra o groove do bass. Agora vamos ligar a tarola, ou a snare, ou a clap, como lhe queiram chamar. E os seguintes. Este aqui vai dar um reforço no bass. E os seguintes. Entrou o bass. Começamos a ver já a música a começar a encaixar-se, não é? Todos os sons, uns nos outros. Agora vamos pôr mais alguns pratos. E agora finalmente podemos colocar o nosso som sintesador. Aliás, neste caso o vocal. Desligar o bass. E agora vou ligar então o som main, não é? Que é o sintesador principal. Vamos ligar os demais. E aqui vemos como é que tudo se conjuga e tudo entra em harmonia, não é? Na construção da música. Pronto. Estando nesta fase. Eu vou parar aqui um pouco. Agora viram, não é? Vimos primeiro o som a som. O que é que tínhamos. Depois juntamos os sons todos. Depois fizemos aqui uma pequena sequência. Pronto. Quando nós estamos nesta fase na nossa música. Está na hora de começar a sequenciá-la, não é? De deixar disto de ser apenas um loop. Porque ela está aqui a andar em 8 beats, 16 beats, 4 beats, não é? E não sai daqui. Nós vamos querer fazer a nossa sequenciação. E como é que nós fazemos a nossa sequenciação para ficar em tempo real? Nós vamos simplesmente decompor a música para trás, não é? Porque isto será... Isto será uma parte em que a música está no seu expoente total, não é? Quer dizer que nós vamos querer fazer uma introdução, uma evolução, até a música chegar a esta parte, não é? Então como é que nós vamos fazer isto? Eu vou abrir aqui uma segunda parte que eu tinha preparado para esta workshop. Em que já tenho essas tais steps preparadas aqui no meu computador. Em que nós vamos numa parte. Vamos entrar, por exemplo, com alguns dos sons entram e em outras partes outros sons não. Não é neste caso. Por exemplo, vamos ver aqui na prática. Para a primeira sequencia eu escolhi alguns sons para entrar e outros não. Por exemplo, a música vai entrar sem o kick, sem o bass, sem uma maior parte dos sons principais. Ou seja, vai haver uma certa introdução na música. E isto vai ter um fundamento que depois vocês vão ver que é importante. Porque isto vai nos permitir fazer a sequenciação em tempo real. E isto é que é a grande vantagem de fazer o step sequencing. Então vamos ouvir o que é que nós temos aqui das sequencias que eu tinha previamente preparadas. Primeira. Isto será uma fase introdutiva. Em que temos vários dos sons, mas não temos o kick, não temos o bass, não temos o vocal. Ou seja, só temos os primeiros sons que nós escolhemos que achamos que a música pode começar com estes sons. Que é mesmo assim que se faz. Numa segunda parte desta introdução vão entrar alguns sons. Vamos ver agora. Entrou o crash para marcar. E agora na terceira step já entra o kick. E assim vamos fazendo a sequenciação da música, não é? Eu vou ser um bocado mais rápido nesta parte, para nós irmos até mais à frente. Porque depois eu vou fazer isto em gravação. Para nós vermos como é que nós estamos a transformar todos estes loops em sequenciação de música. Seguinte. Uma pequena quebra. E agora vai entrar o bass. Na próxima step. Temos o bass. Eu neste caso só automatizei aqui dois sons, para poder brincar um pouco, porque na realidade eu precisava de muita mais automação. Precisava quase de faders ou potencialmente para todos os sons. Porque nós, à medida que vamos fazendo isto, podemos estar a subir, a descer, a dar mais efeito, a cortar. E isso também são coisas que vão dar alguma riqueza à música. Vão fazer com que a música seja mais rica, mais cheia. Agora entram os pratos. E agora, eu escolhi neste caso fazer uma pequena quebra. Vou fazer a tal quebra. E nessa quebra temos a voz. E eu posso filtrar a voz, que é o que estou a fazer agora. Vou-vos mostrar. Vou repetir. Como podem ver aqui no filtro. Eu estou a filtrar a voz. E agora vai entrar o vocal principal. Ok. Pronto. Chegamos a mais uma step. Ou seja, tudo o que nós estamos a fazer é passar de step em step. Não é? Ligar aqui este prato. Vamos para outra step. Mais uma pequena quebra. Pronto. E como vocês podem ver, aquilo que eu estou a fazer aqui, na realidade, é quase um live act. Porque é assim que até se fazem os live acts profissionais. Por exemplo, bandas como os Daft Punk, ou outros que Chemical Brothers, ou muitas outras bandas, fazem os seus live acts desta forma. Eles têm as suas steps preparadas. E vão evoluindo step em step. Mas também tem uma grande vantagem. Porque se eu quiser voltar atrás, eu posso voltar atrás. Às vezes que eu quiser. E repetir as steps as vezes que eu quiser também. Mas pronto. Isto tem que ter uma ordem lógica, não é? Nós estamos a sequenciar a música até uma parte em que nós queremos. Agora vamos chegar aqui. Em que vai entrar aqui um som principal, que é o tal som do sintetizador. Vou fechar aqui para vocês verem. Aqui tem o filtro para o sintetizador. Que está automatizado. Neste botão do APC40. E agora então é que a música encaixa-se em si. Eu aqui posso ser brusco. Se eu quiser abrir tudo, posso abrir. Se eu quiser ficar por baixo, pode ir por baixo. E depois, podemos ver que na próxima step, se estiverem a ver aqui, neste caso posso mostrar aqui com o rato. Que não tenho som nenhum. Tenho apenas o som do sintetizador. Se eu passar por esta step, o que é que nós ouvimos? Apenas o sintetizador. Assim. Eu posso ficar aqui a brincar, posso deixar andar uma vez, posso voltar para trás. A liberdade é imensa quando nós estamos a sequenciar desta forma. Se eu quiser, volto atrás. E quando eu quiser que a música evolua, está nas minhas mãos. Sou eu que controlo qual é a step que eu quero ir a seguir. Por exemplo assim. Podemos parar. A partir desta parte, vocês já viram, isto é mais ou menos um pouco um live act. Até mesmo assim que se fazem os live acts. Mas nós estamos a fazer isto com um objetivo. Que é fazermos uma sequenciação, mas isto que eu fiz não ficou gravado. Não é? Porque isto eu fiz. Fiz agora tudo em tempo real, mas na realidade isto perdeu-se tudo o que eu fiz. Porque foi um live. Nada foi gravado. Mas acontece que aqui no Ableton é possível nós passarmos para a session, que é este lado do Ableton, que é onde nós temos a sequenciação da música toda. E ao fazermos isto que eu fiz em modo gravação, ele vai estar a escrever logo as barras, como se nós estivéssemos a sequenciar horizontalmente. Que é uma sequenciação horizontal. Normalmente nós podemos fazer isto com o rato ou com o mouse, não é? E esticar e encolher as barras da forma como nós quisermos. Mas ao fazermos desta forma, como eu fiz por steps e em tempo real, ele vai escrever tudo lá. Vocês vão ver agora, porque eu vou pôr desde o início. Vamos passar aqui ao arrangement. Vamos para o primeiro. Vamos aqui para o primeiro. Ou seja, estou na primeira step outra vez. Vou pôr aqui o meu APC no início. Este não era o primeiro. O primeiro é este. Ok. Stop. Estamos aqui no início da nossa música. Eu agora vou pôr aqui no modo session, que é neste modo. Eu vou colocar a gravar e vou fazer então a tal sequenciação em tempo real. E vocês vão poder ver claramente que à medida que eu vou passando step em step, ele vai fazendo a escrita da sequenciação e não só. Também vai gravar tudo o que eu me fizer a nível de controladores. Cada vez que eu mexer nos filtros, ele vai já estar a escrever os controladores desses próprios filtros. Por isso, vamos então ver como é que fica. Vou começar agora. E vocês podem ver aqui que ele já está a escrever as barras. Mas está a fazer o quê? A escrever apenas as barras da step que eu escolhi. Vou fazer aqui uma pequena sequenciação. Segunda. Podem ver que ele entrou. As barras estão a ser escritas novamente aqui, mas de acordo com a segunda step. Agora, para a terceira step vai entrar o kick. Vão ver que ele vai entrar aqui em cima. Podem ver que a barra do kick apenas começou a escrever a partir do momento em que eu pus a step 3, neste caso. Agora temos mais uma pequena quebra. E finalmente vai entrar o bass, que é uma das partes mais importantes de quase qualquer música eletrónica. E vocês vão ver o bass entrar aqui na pista dele. Temos bass, temos delay, temos crash, tudo em simultâneo. Só que tenho que ver aqui o que é que temos a seguir. Pratos. Sem kick. Outra vez o prato. E a voz. Agora temos uma parte em que a voz vai repetir. Mais uma pequena quebra. Vamos continuar a ver aqui. A seguir vai finalmente entrar o nosso som do sintesador. Eu vou já preparar aqui o filtro. Primeiro com a voz. Depois o filtro a entrar. E eu se quiser ficar aqui meia hora nesta parte fico. Só a curtir. Só a subir e a descer filtros. Porque neste tipo de música não há pressa. No Tech House a música pode evoluir. Pode ficar em loop. Porque isso faz parte da cena da música eletrónica. Mas vamos ouvir aqui. Vou subir o filtro. E finalmente vou-lhe fazer aquele break só com o sintesador. E finalmente vou-lhe fazer aquele break só com o sintesador. os clips. E vocês vão ver que nesta parte apenas toca esta pequena parte do sintesador. Nada mais. nada mais. Novos quebrados. Posso subir a voz Esta ficou um bocado fora de compasso Mas não há problema Porque posteriormente nós podemos corrigir isto tudo Eu vou só finalizar para nós vermos qual é o resultado final Próximo clipe Mais um som a subir que entra Prontos, nesta fase Nós chegamos ao fim das nossas steps Neste caso foi a última step Normalmente, eu vou parar agora Normalmente podemos ter mais steps E obviamente eu sequenciei um bocado rápido Normalmente nós deixamos a música respirar E em certas partes nós gostamos mais Deixamos a música trabalhar mais nessa parte E vamos fazer muita modulação de todos os sons que nós temos aqui na nossa música Todos os sons posteriormente têm que ser trabalhados na pós-produção da sequenciação Mas o objetivo desta workshop é explicar como é que nós chegamos aqui Porque ao ativar agora os clips todos Como vocês estão a ver nesta página Eu vou carregar aqui na ativação dos clips Nós vemos que temos aquilo que parece uma música feita Porque quando nós terminamos de fazer a nossa música Seja qual for Normalmente é mais ou menos este o aspecto que ela tem Se nós formos a fazer este tipo de sequenciação Com o rato horizontalmente É possível Só que não só perdemos um pouco o feeling da construção da música Como é mais difícil Como é mais difícil Como é que eu ia dizer É mais fácil perder o sentido da música Desta forma que eu fiz Nós temos muito controle sobre a música E conseguimos imprimir o nosso próprio feeling na música Agora eu vou apenas fazer play Para vocês verem desde o início Que tudo aquilo que eu fiz agora manualmente Desde o início da primeira step Já ficou gravado e sequenciado no programa E eu agora Se eu fizer play Que é aquilo que eu vou fazer agora Simplesmente eu não tenho que fazer nada Tudo aquilo que eu fiz Ficou gravado Vamos ouvir Só um pouco Só para vocês verem Como é que fica E vamos ver que por exemplo Aqui neste nosso som Que é o som do sintetizador Nós já temos a modelação toda Que eu fiz manualmente gravada Tudo o que eu imprimi no botão Ficou aqui automaticamente gravado Claro que por exemplo Aqui tem alguma falta de estabilidade Mas se eu quiser Eu posso simplesmente Fazer uma linha contínua E fazer disto uma linha bastante estável Em que o sintetizador vai crescer Por exemplo Mas podem ver aqui como é que fica Tudo aquilo que foi feito anteriormente Está agora a ser reproduzido E já está gravado Vou avançar um pouco para a frente Só para vocês verem a reação do controlador Vamos ver que aqui este botão Por exemplo Como já tem a automação gravada Ele vai começar a crescer sozinho A dar o valor sozinho Vocês veem que ele está A crescer E se eu quiser chegar aqui E fazer uma variação qualquer No controlador Ele vai reagir E vai voltar Para o nível onde estava originalmente E como puderam ver Esta música ficou praticamente sequenciada Em tempo real Normalmente para fazer uma sequenciação destas Sem ser em step sequence Vamos perder imenso tempo Vamos gastar um dia se calhar inteiro E enquanto que eu consegui fazer isto Como viram Em poucos minutos Demorou o tempo real da música Se a música tiver 5 minutos Vão ser 5 minutos Que vai demorar a fazer E é uma vantagem É uma excelente ferramenta É uma vantagem muito grande para sequenciar E é uma forma Excelente De nós fazermos a sequenciação Nas nossas músicas Agora eu vou abrir o projeto final Para vocês verem Porque isto foi feito À pressa Não é assim exatamente Que a música fica A música tem que ter Muito mais processamento Eu vou abrir aqui o projeto final E vocês vão ver Como é que fica a sequenciação Neste caso Corretamente sequenciado Porque obviamente Tem que ficar tudo Dentro dos compassos Os sons tem que ter Uma ordem lógica Tem que entrar Cada um no lugar correto Não é E esta Que nós temos aqui Que eu vou mostrar Que já tem muito mais processamento Neste caso Já é a música final Vou vir aqui Fechar Como veem Tem montes de automações Que foram posteriormente feitas Porque depois Nós temos Por exemplo Nós sequenciamos a música toda Mas se eu quiser gravar Uma automação Em qualquer uma das pistas Por cima do que já fiz Basta fazer gravar novamente E apenas mexer no controlador Dessa própria pista E ele vai gravar A automação Desta forma nós imprimimos O fator humano Na música Porque É difícil Imprimir o fator humano Numa música Quando se está Por trabalhar com computadores Não são músicos É um computador Não é? O computador é uma máquina E nós Quanto mais fator humano Conseguimos introduzir Na nossa música Melhor Vamos ouvir então Uma última vez aqui Desde o início Só para vocês verem melhor Como é que fica A sequenciação Já completa Que neste caso Estamos a ver A sequenciação completa E eu vou fazer Algumas observações Podemos ver aqui Que conforme eu fiz Porque eu já tinha feito isto Algumas vezes Naturalmente Quando sequencia a minha música Está similar Àquilo que eu fiz anteriormente Mas por exemplo Tem um filtro Na snare E na clap Que vai crescendo Que faz com que a música Não seja reta Ela está a subir Ela está a subir Vamos ouvir Podem ver aqui por exemplo Este filtro que eu falei Está neste grupo Aqui Aqui Um segundo Aqui Aqui Não, 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 não Aqui por exemplo Neste caso Também já tem algum processamento Do áudio Porque Depois de nós Sequenciarmos a música toda Obviamente Vamos ter ainda Que ir fazer Acertos nos detalhes Do áudio Mas isso não é sequenciação Isso já é pós-produção Já vamos estar a pós-produzir a música Vamos estar a corrigir A equalização Os efeitos As panorâmicas E todos os mais pormenores Que nós quisermos imprimir na música Vocês podem ver aqui por exemplo Que há partes em que tem filtro Corta no filtro Abra o filtro Corta no filtro outra vez Corta no filtro outra vez Nas quebras Isto vai fazer com que a música Evolua De uma certa forma E podemos ver aqui nesta voz Por exemplo Que aqui já foi Posteriormente trabalhado A voz vai subir Vamos ouvir Só assim Ela está a abrir o filtro E está a fazer um delay Não é? Mas tudo junto Vai isto E aqui o base Já tem compressão Denota-se que já não é igual Ao arranjo anterior Que eu fiz Não é? Eu vou avançar um pouquinho Para a frente só E podemos ver aqui No nosso som main Que também temos Um monte de efeitos Vamos ouvi-lo aqui Por exemplo Mas neste caso O que é que nós temos? Eu aqui já introduzi reverb Já introduzi Já introduzi Mais filtro Por exemplo Tem um filtro low pass Tem um filtro high pass Temos aqui um true verb Que é um instrumento da Waves Que está a fazer Só reverb Por exemplo Que é este Podemos ouvir com e sem Sem o reverb Ele fica seco Com o reverb Ele fica cheio Mas eu vou desligar o solo Para ouvirmos a música toda E podemos ver aqui claramente O filtro a subir Até o ponto expoente Aqui ó E a tal parte Em que fica só o sintezador Caso só temos uma coluna Há aqui uma parte do delay Que não se ouve Porque falta aqui um estéreo Olá Vamos continuar a ouvir Mais uma parte Em que é o teu sintezador Main Outra vez Vamos lá para a frente Um pouquinho Vamos ver aqui o efeito Outra vez O nosso sintezador E vai subir Vai entrar aqui Este som Um tamanho Uplift Que é este Vai subir a música Podemos ouvir E ela vai entrar No expoente Outra vez E final Finalmente Para a frente Vamos ter aqui Outra parte A partir daqui A música Entra numa fase Descendente Que convém Que seja Uma fase Em que Não tenha Muitas alterações Nem surpresas Que é para o DJ Que está a tocar a música Não ter surpresas Quando está a fazer A sua mistura E a colocar Outra música Em cima desta E agora tem mais um delay Mais curtinho E a música vai acabar Neste caso E pronto É assim que nós fazemos Uma sequenciação De uma música Em step sequencing Ou seja Nós criamos o nosso loop Com todos os instrumentos Todos os vocais O baseline Os ritmos Os pratos Fazemos as nossas sequencias As nossas steps Em cada uma Pomos o que queremos E o que não queremos Não é? Tipo Entramos primeiro sem kick Depois entra um prato Depois entra uma tarola Depois entra um vocal Depois entramos numa quebra Depois entra o kick Com força Depois entra o bass Depois entra a voz Nós ao prepararmos Todas estas steps Depois nós podemos jogar E andar para cima E para baixo E variar da forma Como nós quisermos Mas o melhor De tudo isto E o fundamento Desta workshop Digo mais uma vez É nós conseguimos Fazer esta sequenciação Em tempo real Que não só é muito útil Como melhora A qualidade das nossas músicas Porque conforme eu disse Anteriormente Dá um print humano Na nossa sequenciação E pronto E é assim que nós fazemos Eu espero que tenha sido Esclarecedor Este vídeo vai ficar na internet Para toda a gente Que queira aprender no futuro Se quiserem mais informações Podem contactar aqui no Brasil Obviamente A DJ Bank Que é uma excelente escola E que eu recomendo Ou em Portugal A DJ Factory Que é a nossa escola lá E para já Ficamos por aqui Espero que tenham gostado Espero que esta demonstração Tenha sido útil Boas produções para todos Até logo Tchau 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 Tchau